Rapaziada, ontem eu postei um vídeo mostrando a faca que o Simpo provavelmente usará nesse Major, né? Uma Noma de lá Blue Jam, uma skin de diamante sensacional, tá ligado? E aí algumas pessoas comentaram me perguntando qual a skin mais cara desse Major. Fui atrás e descobri que a skin mais cara que será utilizada por um Pro Player nesse Major está no inventário de um brasileiro, de um Pro Player. No caso do Cacerato. Cacerato é o jogador da Fúria, meu amigo. Ele estará inclusive utilizando uma faca minha nesse Major, a Butterfly Safira. E o Cacerato também estará utilizando uma skin de AK-47 avaliada em mais ou menos 60 mil dólares. 60 mil dólares é o mínimo, mas pode chegar até 70 mil. A skin não é do Cacerato, é emprestada. Quem emprestou pra ele foi o HK, que pra quem não sabe é só o maior colecionador de skins do Brasil, tá ligado? Um cara super foda. Ele apoia aí vários streamers que estão começando, Pro Players, é um cara sensacional. Já tive a oportunidade de conversar, de trocar uma ideia. Enfim, o HK, ele emprestou uma skin que eu lembro muito bem quando ele comprou, quando ele foi comprar essa skin e fazer negócio. Ele falou comigo, na época, se eu não tô enganado, foi 50 mil dólares, cara. Mas de lá pra cá o iBuyPower subiu. Por isso que eu chuto de 60 a 70 mil dólares agora. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Inventário do Cacerato. Essa skin aqui, ó. Fire Serpent Factor New Stat Trek com 4 adesivos. iBuyPower, todos holográficos. Todos, de Cato Vita 2014. A skin é essa, ó. Load 0.064. Lembrando que Fire Serpent Float nunca é abaixo de 0.06. Cada adesivo da iBuyPower, cada adesivo desse daqui, custa de 45 a 50 mil dólares. AK, Fire Serpent Factor New Stat Trek sem adesivo nenhum, custa uns 6.500, 7 mil dólares. Então assim, pra você criar uma skin dessa, rapaziada, é no mínimo, no mínimo, 210 mil dólares. Então é uma skin que, pra ser feita hoje, custa um milhão de reais. Óbvio que isso não faz, vai custar tudo isso. Ela pronta, tem um outro valor. E é esse valor aí que eu chuto de 60 a 70 mil dólares. Não vejo nenhuma outra skin, inventário de nenhum outro pro player que irá jogar o Major mais caro que essa. Então sim, acredito que seja a skin mais cara do Major. Com certeza o mundo todo vai falar de sacar assim que o primeiro jogo da Folha for transmitido. E a rapaziada vê essa skin aqui na mão do HK. E consequentemente na mão de outros prós. Afinal, pô, durante a partida a skin rola lá pelo mapa. Sensacional, mano. Algumas pessoas podem falar que não combina, mas eu acho que, pô, AI by Power vai bem sim com o Fire Serpent. Acho que fica um contraste legal. E é uma skin diferenciada, tá ligado? É uma skin bem diferenciada. Eu particularmente gosto, gosto mesmo. Acho uma combinação interessante. Sou fã de AI by Power, sou fã de Titan. E é uma skin única no mundo, né? Se eu não tô enganado, existe uma outra Fire Serpent com 4 AI by Power, Mas é uma Minimal Wear. Eu nem Factor New. Factor New Star Trek com 4 AI by Power, sou essa mesmo. Mano, representa a cacera, representa. Factor New Star Trek com 4 AI by Power, sou essa mesmo. Factor New Star Trek com 4 AI by Power, sou essa mesmo. Factor New Star Trek com 4 AI by Power, sou essa mesmo. Factor New Star Trek com 4 AI by Power, sou essa mesmo. Factor New Star Trek com 4 AI by Power, sou essa mesmo. Factor New Star Trek com 4 AI by Power, sou essa mesmo.